Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar para vocês essa rosa de Natal, que vocês podem aproveitar agora para o Natal nos seus trabalhos, certo? Para vocês aplicarem tapetes, trilhos de mesa, muito, muito linda que eu fiz. Olha só, ela é para aplicação, certo? Tu vai costurar no teu trabalho essa, mas se tu continuar a botar aqui as correntinhas, tu pode continuar no teu trilho de mesa tranquilamente, certo? Ela é muito, ela é bem grandezinha, ó, vou botar na palma da mão para tu ver, para tu ter uma noção. Olha, ela é bem grande, tu vai, é uma flor bem grande, se tu for fazer um square já vai aproveitar bastante, né? O tamanho do teu trabalho, né? Já vai ocupar bastante espaço para render mais o teu trabalho, né? Olha só, então, essa flor rosa, né? Vamos dizer que ela é uma rosa, uma flor, para o Natal, já tem os biquinhos de Natal, se tu tens a opção aqui de colocar uma pérolazinha, vai ficar lindo se tu colocares uma pérolazinha ou colada ou costurada, tá? Então tá, então vamos lá, vamos ver o material para a gente começar a fazer essa flor de Natal. O material que nós vamos utilizar para fazer a flor, vou usar barbante na cor vermelho, euro roma, número 6, número ali, ó, número 1000, vermelho, e agulha de crochê 3.5 milímetros, tá? Vamos começar, então, a fazer a nossa flor. Para começar, então, a flor, nós vamos começar com um anel mágico, tá? E vamos prender com uma correntinha. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, e agora, nós vamos fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. Fizemos uma parte já. Agora, nós vamos fazer mais um ponto baixo, puxar um pouco mais de fio, e nós finalizamos uma pétala. Vamos fazer mais um ponto baixo, que é o começo da próxima pétala, e vamos fazer mais 4 pontos altos, tá? 1, 1, 2, 3, e 4. 4. Já temos 2 pétalas. Vamos fazer um ponto baixo, e terminamos mais uma pétala. Vamos fazer mais um ponto baixo, para iniciar a próxima pétala. Então, são 3 pétalas, tá? Vocês terminem essa última pétala, que eu vou terminar aqui e já volto. Terminei, então, as 3 pétalas, tá? Vamos, então, fechar com ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que a gente fez da primeira pétala, tá? Vamos entrar aqui e vamos fechar com ponto baixo. Tá? Fechamos. Agora, pode deixar um espacinho assim, e nós vamos pegar, e vamos pegar as perninhas, onde tem os pontos baixos, para fechar, para colocar um ponto baixo, tá? Ah, é meio complicadinho, mas a gente sempre consegue. Aí, tá? Fechar agora. No início, gente, é mais apertado, né? Mas, é assim mesmo. Aí, agora, nós vamos fechar, fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos vir no próximo espacinho, aqui, onde tem as perninhas de ponto baixo, e vamos prender... Peraí, vamos dar uma afrouxadinha aqui, vamos achar onde é que estão os pontos baixos, aqui eles, ó. E vamos prender... Com uma perninha só, né? Com ponto baixo, tá? Duas perninhas, uma de cada. É difícil, gente, mas depois a gente pega a prática. Tá bem apertado, e vamos prender com ponto baixo. Nós temos uma argolinha, nós vamos precisar de 4 argolas, tá? Uma, vamos fazer 3 correntes. 3 correntes, agora, esse aqui, nós vamos pegar aqui no meio dos pontos altos, tá? Só nas perninhas dos pontos altos, assim. E vamos prender. Com ponto baixo também. Aqui, agora, nós vamos fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E nós vamos prender novamente aqui onde tem os pontinhos baixos, tá? Vamos prender aqui, então, uma perninha em cada uma. Ó. Pronto, achei. Tem que ter 4 argolinhas, tá bom? Nós temos 1, 2, 3. Agora, nós vamos para a última argolinha. Nós vamos lá, então. 1, 2, 3. E nós vamos prender com ponto baixíssimo nesse primeiro que nós fizemos aqui as argolinhas, tá? Vamos entrar aqui e vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora, nessa primeira, agora, a gente já fez as 4. Nessa primeira argola, nós vamos vir aqui e vamos fazer 1 ponto baixo. nós vamos fazer 6 pontos altos agora aqui dentro, tá? Essa parte aqui é meio... Vamos puxar aqui. 6 pontos baixos aqui. 1, 2, fica apertado, é assim mesmo. Pra ficar mais fechadinha a flor, né? 3, se tu não quiser fazer com 6, pode fazer com 5. 4, 5, e 6. Agora, nós temos que colocar aqui dentro ainda, mais 1 ponto baixo, tá? Mais 1 ponto baixo. Na próxima argolinha ali, nós vamos fazer mais 1 ponto baixo. E vamos fazer mais 6 pontos altos, tá? Então, é assim até completar as 4 pétalas, tá? Eu vou terminar aqui as minhas e já volto pra mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer as demais carreiras. Olha, terminei então as 4 pétalas. Vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos ali, ó. E agora... Nós vamos dar uma largadinha no fio assim, ó. Pra gente puxar ele aqui pra trás. Agora nós vamos pegar um pezinho no primeiro. Ó, tá vendo ali, ó? Eu pego um e do outro lado eu vou pegar o outro. Aqui, vamos achar ele. Aqui. Achei. E agora nós vamos fazer... Puxa. Um ponto baixo. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 4, 5 correntinhas e vamos prender aqui no pezinho aqui dos pontos baixos, tá? Olha aqueles aqui, ó. Tá vendo? Agora fica mais fácil de enxergar. Vamos prender com um ponto baixo. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos precisar de... 5, vamos lá. Vamos agora prender bem aqui no meio. Ó, nos meios dos pontos baixos. E 5, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos prender aqui nos pontinhos, nos pezinhos, nos pontos baixos, ó. Vamos precisar de 6 argolinhas. Nós temos 3 já. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos prender agora aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai dar bem direitinho. Vamos prender aqui no próximo ponto alto aqui no meinho. Novamente. Pra gente aumentar mais um... Uma argola. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos pegar aqui no pezinho de novo, ó. Nos pontos baixos, ó. Vamos de novo. Sempre prendendo com ponto baixo, tá? Vamos conferir quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para a última. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos prender com ponto baixíssimo nesse daqui. E já temos 5 correntes. Agora nós vamos entrar no primeiro argolinha e fazer um ponto baixo. Agora nós vamos colocar 8 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro. Vamos fazer um ponto baixo no próximo. E mais 8 pontos altos novamente. Eu vou terminar então aqui. E já volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira. Olha como é que ficou já então com as 6 pétalas. Agora nós vamos finalizar. Vamos fechar com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo que fizemos da pétala, da primeira pétala que fizemos, tá? Ó. Agora nós vamos esticar um pouquinho assim também. E agora nós vamos trabalhar aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Então nós vamos dobrar ela. Vamos pegar aqui, ó. Olha como é que eu fiz a agulha, ó. Ó, presta atenção. Olha como é que eu fiz, ó. Eu vou pegar a agulha, vou botar aqui embaixo, ó. E vou fechar com um ponto baixo. Assim. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente, tá? E agora nós vamos sempre pegar nessa partezinha aqui que sobrou, ó. Sempre, ó. Pega por aqui e entra por aqui. E vamos sempre fechar com um ponto baixo, tá? Peraí. Ai, perdi o fio. Mas é bem fácil. Ó. Um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pegar na florzinha ali, de novo, ali, ó. E fecha com ponto baixo de novo. Tá? Então, vocês terminem aí, que eu vou terminar aqui e já volto. Olha como é que já ficou. Já vamos chegar na última, ó. E vamos prender com ponto baixíssimo no primeiro que nós fizemos, tá? Pronto. Agora, nós vamos já trabalhar nas argolinhas. Vamos ir pra cá e vamos fazer já um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos fazer um pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vamos fazer agora um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Quatro pontos altos, um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos vir no pé do ponto alto duplo e vamos fechar com um ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto alto duplo. Um, dois, três. E agora, vamos fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Fizemos quatro pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E olha como é que ficou. Ó. Vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo novamente. Mais quatro pontos altos. Um ponto alto duplo. Um, dois, três, três e quatro. Mais um ponto alto duplo, né? Fazer mais esse pra vocês verem, terem certeza como é que é feito, bonitinho, direitinho. Agora, mais um picôzinho de três correntinhas. Na base, fecha com ponto baixo. Mais um ponto alto duplo. Empurra bem os pontinhos porque vai caber tudo bem direitinho. Mais um ponto alto duplo. E agora, os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. E agora, um ponto baixo novamente. E olha como é que ficou. Ela ficou assim, ó. Agora, eu vou terminar aqui a carreirinha, tá, gente? Vou terminar ela. E vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que ela ficou já prontinha a flor. Certo? Já volto, então. Gente, voltei, então, já com a flor terminada. Olha que linda que ela ficou. Olha que linda que ela ficou. Ficou muito, muito, muito fofa. Ela é bem grande, essa flor pra aplicação, certo? Tu pode aplicar ela em tapete. E se tu quiser, assim, do jeito que tá, tu só costura, certo? E a costura no teu trabalho. Mas, tu poderia continuar aqui, né, fazendo mais argolinhas e poderia continuar com a outra cor, ou da mesma cor, não sei, continuar o teu trabalho, fazer um square com a flor. Também daria pra tu fazer. Tá? Então, tá. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, dá um joinha, compartilha, te inscreve no meu canal, aperta ali a sinetinha das notificações toda vez que eu colocar um videozinho do Receberes, certo? E não te esquece mesmo, 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 mesmo de dar o joinha, tá? O joinha é muito importante, certinho? Ali embaixo, na descrição, vai tá o site do Apoia-se, que tu pode te tornar um apoiador do canal, certo? Vai ali, entra no site do Apoia-se, dá uma olhadinha, vê todos os... O que o apoiador pode ganhar, vê bem direitinho, certo? E vai lá, te torna um apoiador, teu apoio é muito importante pra gente conseguir continuar com o canal, certo? Então tá, por hoje é só, então. Beijos, tchau!